Pessoal daqui aqui fala Scarface e sejam muito bem vindos a mais um vídeo aqui no canal e eu trago-vos aqui mais um episódio de God of War. Pessoal no último episódio a gente ficou de continuar o nosso caminho até Jotunheim e por isso é que nós estamos aqui. Montinha desse lado, arrebentem com esse botãozinho de like que é para fortalecer aqui este vídeo e bora lá. Isto não é Frugal. Frugal. Que é o pedestal. É isto? Deixa-me lá, peraí, deixa-me lá. Ah não, precisamos daquilo. Pois. Bem, aqui não nos pode aparecer outra coisa lá mais para frente. Ui, o que é que nós não vamos ficar sem isso, nem? Pois foi. A torre está a absorver a energia da pedra. Algo se passa. Está a mover-se? Está a mover-se! Está a o fazer? A pedra serviu o seu propósito. Estamos a completar o feitiço de ti. E o que acontece agora? Não sei irmão, mas depois daquela queda, certamente o pior já passou. Pois é, pois é. Pois é, pois é. Olha já. Não, isto é consideravelmente pior. Está a multa. Está a multa. Ah! Ainda bem que já acabou! Poxa! E agora? Onde estamos? Oh! Parece que o último! Olha! Outra vez aqueles gays! É o rei dos elfos, penso que seja! Agora já não escapas! O que ele anda? É o rei dos elfos! Primeiro vamos acabar com isso! Depois é que para meus projetos! Ai não! Agora jogou bem! Oito não! Agora são dois! Não esquece! Não esquece! Temos que usar a vida! Não esquece! Deixa eu ver! Ah! Esquece! Tem que lutar! Acabo daqui! Ah! Não! Eu gosto de deixar agora! Ah não! Como é que? Não foi fácil. Mas acha que não nos levará a seguir? Eu não vou conseguir. Eu estou esperando que este ano acabou. Ou. Que bom. Oh não, voltamos a ele? Oh não, levam eles. Levam eles, ok. Certo. Vamos lá. Isso, vale, vale Isso, vale Vai Muito bem O que fazeres? Também eu, espero que já tenha terminado Isto aqui não foi para doce Pronto, quem é que vem agora? Pois O IAZE Não, estou aqui no botão O IAZE Não é sério Muito justo, muito justo O IAZE Espera ai O IAZE O IAZE O IAZE O IAZE O IAZE Estamos a surpreceno Espera ai, eu já luto contigo Não, 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 não. Olha... 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 Bota, bota Dan da batalha, mas não tem que ter... Vamos mandar! Nós também mandamos o camo. O que é isto? Era de Artemis. Ataque Runico. Deixa ver. Volta, volta, volta. Quero ver. Volta. O que nós temos é este aqui do escudo. Acho que este é melhor. Ainda dá para melhorar algo. Ficamos com este agora. E queria ver que o outro tipo... Não, deixa tá. Fica assim. Já paramos. O que é que achas? Veja, executámos a Midgard. Ali está a ponte. Conseguimos. A torre regressou ao local onde pertenço. A sala de distancia de Tyr levará a Jotunheim. Como é que Tyr fez isto? Odin suspeitava que os gigantes tivessem secretamente restos da essencia criativa dos Jotunar primordiais. Aquilo de que todos os reinos são feitos. A pedra da unidade deve ter sido criada a partir dessa essencia. Confiá-lo em um rosteiro mesmo de ir... Confiá-lo em um rosteiro mesmo de ir... Está tudo bem contigo? Olha... Jotunheim no rimo ao alcance. Bora. Tombalhote. Está tudo bem. Tenho que descobrir aquelas cenas das aves de... Como é que se diz? As aves do... Ai... De Odin. Porque existe um troféu que é para platinar o jogo. Aqui para mim é... Para mim não. É o que pede. Que é para destruir todas as aves de Jotunheim. Então... Ali estão aqueles dois. O que é que costuma fazer barulho? Não sei o que encontraremos ao chegar a Jotunheim. Mas temos de esconder o nosso rastro. Os corvos de Odin com o Tardilhão da restauração da torre. Não podemos deixar o trabalho. Muito bem. É agora que também vamos descobrir. Os corvos. São os corvos. É aquilo que eu vos estava a falar ainda há um bocado. É aquilo? Deve ser. Jotunheim. Deixa só ver se tem mais. Não. Tem mais. Pois é. O que é? O que é? Uma cristal de travessia. Fihir devia usar os próprios olhos para refratar a energia. Era a sua derradeira prevenção. Eu não tenho olhos como os dele. Tenho um olho. Hummm. Odin arrancou-me o outro precisamente para impedir de viajar. Desculpem rapazes. Eu pensei que fosse funcionar. O que é Odin com o teu outro olho? Deve tê-lo guardado. Há centenas de lugares possíveis. Temo-lhe. Chegámos tão longe. Tem de haver uma forma. Claro. Pode ser absurdo. Mas durante anos vi a Sindri e às vezes Brok. Aspiarem a montanha às escondidas. Quando Odin a visitava. Talvez eles saibam de alguma forma. Brok e Sindri. Claro. Falar com Brok e Sindri. Bora lá. Aqueles dois anões portanões. Porra. É almanos. Ei. Olá. Tenho uma questão. Sabem onde podemos encontrar o outro olho de Nimir? Isso é... Isso é nojento para ti não é? Na verdade. Odin pediu-me para... Sim... Queria que ele construíste... Querer que construíste um? Ele mostrou-me. Sabe? Mas eu... Na lava? Olha, mas é. Desculpe. Dá-me inseris. Bem. Isto foi inútil. Pois foi. Sabe? Isso foi por volta da altura em que Odin me procurou para eu construir uma estátua com um compartimento secreto qualquer. Uma estátua Lá vai ele outra vez Agora a regressar A serpente em Midgard Mas tu já não tinhas dito Que o pior já tinha passado ao Z Ou tu realmente Eu não sei se estas são as gaivotas Os corvos Vamos ter que te incomodar O serpente Mimir vai ter que te chamar agora Vais ver Onde é que ela anda Zé Tu estás a dormir Tu queres que a gente te acorde Vamos ter que te acordar não é mesmo? Pronto, 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 já lá vem Vão 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 Perdemos a estátua Ele acha que ainda deve estar no seu estômago Ele está disposto a deixar-vos entrar pela boca Para procurarem lá dentro Ok Para que conste Ele também não está feliz com a ideia Volta lá abaixo Temos de voltar lá para baixo Que porra Então vamos mesmo fazer isto Deixamos a serpente engolir-nos Não és obrigado a vir Bom eu não quero perder isto Uh Uh Agora Calma lá Calma lá Que agora a gente vai ter que procurar o barco Eu sei que vocês devem estar assim Não é para esse lado Não é para esse lado Mas Está aqui o barco Valquíria Isso não é coincidência Mas quem gravarei os nomes nos braseiros de ti Olha sequeste te diga Também estou tão confuso como tu E aqui está o nosso portão Nossa boleia para lá para baixo E agora aqui eu nunca consegui tirar Mas enfim Brutal Más visualizando Um novo cais encontrado Deixa a ver Ah A sério que isto não tem Aí Esta é nova Está bem Bora lá Agora vamos entrar nos tomas de serpentes Uh Se a serpente que eu vou dizer isto Estás Olha Estás tramado Ai meu Deus Se estivesse para utilizar o machado enquanto estamos A navegar Isto Acho que já era podido mais Mas Mesmo assim É bom Mas é só Olhem quantos dentes é que ela tem Sim Uma dentada dela Uma dentada dela Souba Nunca um que não estivesse a tentar comér-te Já devemos esperar esse tipo de resposta a esta alma Sim E o maluco Por favor Não tinha nenhuma luz Barriga da besta. Neste caso, barriga da serpente. A estatua está a 200 metros de nós. Espera, espera. Volta, volta. E o que é que ela comeu aqui? As pedras que ela comeu não souberam nada bem. Não cheira tão mal quanto imaginava. Cheira um pouco a cervejaduras a fermentar. Até é agradável. Cervejaduras. Sim, bota lá. É água então não é? E não só. E não só? Prontos, prontos. Vamos aportar nesta praia? Ali, o Marteo. Espera, espera que vocês inventarem assim. Vai mas é logo. Nada, deixe-me só apanhar o alvo, aos seus favores. Espero que seja só apanhar. Não venha chegada cá para baixo. Eu não sei que a serpente também tenha comido um gajo que é para a gente dar-lhe cabo o seu. Porra. Ah, consigo ver o Martel de Tor. Ok, e ela engoliu isto tudo? Estamos dramáticos. A gente vai ter que dar uma conversa com ela então. Oh amiga, tu estás a comer pedra! Ok, agora a gente vai ter que... Procurar aqui uma... Talvez estivesse mais perto. Talvez estivesse mais perto. Ficarei. Ok Quem desce? Você virou um lugar agora? Entra-lhe. Ah, então calma lá. Está tudo bem isso aí, tem que ir. Vamos ver, vamos ver. Vamos lá ver, agora, se já dá. Calma. É que não sei se vocês perceberam lá muito bem o que é que eu fiz, estava ali em baixo e a gente teve que procurar melhor. Daí não chego lá. Daí não chego. Deixa eu ver onde é que é que ele está. Eu não posso chamar o machado daqui. Aguenta aí os cavalinhos. Toma cá uma lá, de onde é que a gente está? Ah, ok, vamos ter que puxar mais. Pronto, agora já deves dar. Não achas? Mimira, agora como é que nós estamos? Tem que ser agora? Ah, até estava a ver. Não, não é que eu consiga ver por ele. Tu consegues ver ou não? Agora eu fiquei confuso. Sim, agora vamos ter que dar um mega jump. Para além, não é? Para além, não é? Uou. Num baú. Que isto? Sim, é um olho. Se calhar devia-se espetar isso na minha cabeça, para ficar seguro. Gentilmente, cuidado. E agora? Olha. Obrigado, irmão. Já tinha saudades de ver em profundidade. Agora, 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 agora. E agora nós nos dê que dá um salto do cara. Oh, e toma-me a ver. Toma-me o porto para a cegada agora. Isto vai acontecer mesmo. Como se sente, Mimira? Bem, não diria que estou completo outra vez. Mas é uma melhoria. O Bifrost está intacto. Servirá. Temos tudo o que precisamos. Finalmente, a caminho de Otomir. Agora ninguém nos para. Rapazote, conhece a expressão Tentar o destino? Tentar o destino? Pronto, ok. Essa é no seu meio. Agora, eu só espero não encontrar nenhuma rocha. No outro, não, caso fomos. Ah, eu consigo ver lá de cima o túnel. Isto é, o túnel, quer dizer, a bocadela. O que é que ela comeu agora? Bem, isto foi ligeiramente aterrador. Talvez a nossa presença esteja a magoar a barriga de Ormugandre? Não, passa-se algo de errado. Sim, eu estou mesmo a ver que vai vir aí um gajo que nos vai dar cabo cedo. Vou estar bem. Passa com ele! Isto é bom! Pronto. Ainda bem que já acabou. Está a ser atacado? O que é isto? Temos de nos apressar. Concordo plenamente. Pois, bora. Também quero descobrir o que é que é. Anda, dá-lhe. Arrima, arrima mais rápido. O barco está a virar, e o... Apanha-te! Fique-te! O que é que lhe aconteceu? Foi algo que fizemos? Agora... Para você... Eu acho que estou a habituar-me a isto. Ainda bem que estás pronto. O que é que lhe aconteceu? Foi algo que fizemos? Agora... Para você... E outra coisa Alguém deu o cabo da serpente É o segredo morto Porquê que a serpente nos deixou aqui? Oi! Quem é aquele? É a Freia Ainda podemos confiar nela Certo? Até termos a certeza Mantém a distância A serpente do mundo? O que se passou aqui? Esperávamos que soubesse Estás longe de casa? Procuro o meu filho Vocês os dois... Ajudaram-me a ver tudo mais claramente Não sabes onde está? Não... Mas as florestas e as planícies mencionam o seu nome E eu sei que ele caminha por Midgard Quando lhe viu pela ultima vez? Há muito tempo Muito antes de teres nascido Porquê estás assim tão longe de mim? O que se passa? Algo se passou Claro que se passou Claro que se passou Oi! Olha o Zé outra vez! Mas... Tinham o pressentimento de que se magoasse serpente gigante Vocês os dois iriam emergir Fazem ideia Alguma ideia que seja Do que me custaram? Meu filho... O teu filho... O teu filho... Deve estar a brincar Só pode Mãe... Oi... Não isto está mesmo a acontecer isto Isto aqui... Não te faz ir embora Mas tu só podes estar a brincar comigo Eu não vou ao lado nenhum mãe Deve estar a brincar Só pode O que tu sentes? Ah... Pois é... Para nada Afasta de Kratos Isto não tem nada a ver Este caminho que segues A vingança Não te trará a paz Eu sei Tu... Eu tratarei de ti mais tarde Primeiro vem a família Ui... O que é que tu vais fazer à tua mãe? Ah... Isto outra vez Vambora 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 Não... Não estou tudo incudido Têm de parar de voltar Vambora 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 Não faz nada, Robert. Puxa, 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 puxa. Puxa, não. Não, não, não. Acho que vais querer virar a cara, rapaz. Isto não vai ser bonito. Não te deixe magoar. Não, rapaz. Está bem. Para. E a Zé, que soco no estômago. Está a sangrar. Respira, rapaz. Respira. O sangue não é meu. Ah, não, então é tudo o que é? Ah, foi aquela flecha que a Brunson disse que era perversa. Ah, eu estou a sentir isto. Ah, então ele agora já está a sentir a dor outra vez. Olha, olha, mais uma vantagem para nós agora. Eu estou a sentir tudo. Isso é só vantagem. Ah, não. Ah, não. Ele ficou vulnerável? E ficou. O que se passa? Freia quer matar-nos? Não, não ouves o vento? Estamos a mover-nos. Acerca! Baldur morrou! O visco? Na alza da aljava. Sim. O visco foi. Freia disse que era perverso. Está mais do que ferido. O feitiço foi quebrado. Pode ser? Morto? Estou certo disso. Estou a recordar-me. Agora é que se lembra. E agora? Onde é que este senso ao caninjo vai deixar? Ela está a controlar esta coisa? Não te metas. Eu falo a entender. Não, mulher. Não consegues. Ele pretende matar-te. Não me pararás. Ninguém me parará. Onde está ele? Não me importa que ele me mate. Eu protegê-lo-ei. Eu não o deixarei morrer. Que comovente. Em breve tudo terminará. Eu estou a ver as vozes dele dali. Ali? Agora é que vão ser elas. Descubarás com isso. Já! Sim. Sim. A merda. Mais. Mais. Mostra. Eu. Eu. Sinto. Terceiro. O meu filho. Certo! Vamos! Mais uma outra vez. Ah! Ah! Come on! Isso, move bem. Dun! Dun da fallen. Estamos a levantar agora. Bola a bola a circo, circo, circo. Onde é que está o Baldur Z? Quero saber do Baldur também. Ali? Ok. Boa. Onde é que está o Baldur? Eu estou fantástico. Agora vai ter que ter o Machado. Vai ter que ser o Machado agora. Bem Zé. Já não faltava este gajo e já vai ter que vir este tamanho. Não, não, não Zé. Olha o gajo. O gajo está atrás dele. Incrível! Zé, você morreu? Ainda não morreu? Ah, pah. Porra, meu. Zé, come on. Ah, não. Come on, não. Ah, não. Mas tu não me vais matar. Isto é agente. Tu vai te fazer isso. Ah, é maravilhoso! Calma. A gente já sabe, a gente já sabe. Como o principal fogo vai ser Baldur. Bem... Um Machado ali. Bora, bora, bora. Andalado. Não, 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 Zé. O que é que tu vais fazer? Vou te matar! Anda, falta só O Arterno estava ali? Ah, está, está, está Bora, 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 bora Afastem-se do meu filho! Não têm de fazer isto! Para! Exatamente E bem, ganha acertada Por favor, já ouviu o suficiente Ah, Zé, calma, nunca sei fazer isto Vai! 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 Para! Isso! Bem jogado! Meu Deus! Isso! Arranca-lhe a cabeça, Zé! Quero agradecer-vos a ambos! Fizeram o que nem o pai de todos conseguiu fazer! Nunca me senti tão vivo! Irónico, não é? Qual é? Qual é? Irónico! Não é? Vamos me atingir agora! O que? Não! Por que? Não! Não! Vamos comer! Vamos comer Vamos comer, cara! Que o que Ele ainda vai morar com a taruta. É isso. Muito bem. Ah, a sério. Estava a escolher as setas. Ah. Porra. Ah. Eu ali já é. Oh e pronto. Banja, banja. Experimenta lá em batalha. Experimenta lá. Experimenta lá. Ah, a ver. Pumba. Vale. Isso. Venga. Venga. Isso. 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 Friosta. Friosta. Não, 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 não. Ei, eu tenho uma ideia. Friosta. 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 Ele foi derrotado. Não é uma ameaça Não nos perseguirás novamente Não tocarás nela Não preciso da tua proteção Minha mãe está ali com a boca aberta E agora? Não consegues resistir pois não Mãe não importa o que diga ou faça Não paras Não paras de interferir na minha vida Eu apenas queria proteger-te O que é que estás a fazer? Eu cometi erros Eu sei Mas és livre agora Tens tudo o que querias Tenta perdoar-me Nós podemos construir algo novo Não Não Por quê? Não podemos Porque nunca te perdoarei Ainda tens de pagar Pela vida inteira Que me roubaste Mas eu paguei Eu paguei Então se ele já pagou vamos embora Mas se apenas isso Te tornar todo Se ver-me morte Corrigir as coisas Não te impedirei Eu sei O que é que tu vai fazer assim? O que é que tu vai fazer assim? Sabes que a gente vai dar-te uma pangada Ele diz assim Não toques nela Ok Pronto Vais apanhar Eu amo-te, eu amo-te Olha Z, vai intervir Boa Porque te importas Podias ter-te afastado O ciclo tem de terminar Temos de ser melhores Que isto E a Z Morre esta Não, 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 meu querido e durado filho Como assim? Então mas ele queria-te matar Essa mulher era psicótica Falei Ele escolheu isto Pois foi e a gente só deu o cabo dele Fizemos o que tinha de ser feito Farei chover Cada agonia Cada violação Imaginável Sobre ti Vou desfilar O teu cadáver frio Por cada canto De cada reino E darei a tua alma A escumalha mais vil De ele, esta é A minha promessa Pai salvou-lhe a vida Ele privou-me de tudo Ele privou-me de tudo Tu Não passas do animal A perpetuar Para a sua crueldade e fúria Nunca mudarás Então não me conheces Conheço quanto basto E ele O que? O Or3 Vamos embora Ouve-me bem Oi? Então Venho de uma terra chamada Esparta Oi, ele está-se a revelar agora Fiz um pacto com um deus que me custou a alma Matem muitos que mereciam E muitos que não mereciam Pois Isso é verdade Tal como a tua própria família Exceto o Or3 Não mataste Mas isso foi por causa da fúria que depois tu lá foste aprender a controlá-la Eu matei o meu pai Claro, Zeus Era mesmo o seu pai lá em ele Ser um deus então é isto? A vida de deus Não é bem assim que acaba sempre Filhos que matam as suas mães Nem sempre O seu pai? Não Claro que não Nós seremos os deuses que escolhermos ser Não aqueles que já foram Quem eu fui Não é quem serás Temos de ser melhores Claro, sempre Tem de se melhorar sempre Pronto E o que é que tu vais fazer? Não vai nos dar Nosso cadáver A pessoa mais vil de ela? Ou tu vais-te embora? Sim Bem Parece que nós é que somos os maus Aos olhos dela sim Mas ela jamais faria aquela escolha Vamos terminar esta viagem enquanto tenho forças Ah Deixa lá ver com quanto tempo é que a gente já vai Já Vamos ter que terminar por aqui Boa Maltinho Espero que vocês tenham gostado mais de um fantástico episodio de God of War Batalha épica 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 Contra Baldur Outra vez Baldur está morto Freya está chateada connosco Claro, matamos o filho dele O filho dela É pá Mas o que é que a gente pode fazer? A gente estava ali simplesmente A querer proteger Mas ela não quer Não quer Não quer Olha Afinal Antes de terminarmos o vídeo Só vou ver aqui uma cena Deixa lá ver Deixa lá ver o que é isto Ok Pronto Esta Esta vou dar um Uma compra Pronto Esta também vou dar Ah, isto é para tornar a furia mais forte Ah isto é para tornar a furia mais forte Ok, está tudo, eu já percebi. Isto é? Isto é o que eu já sabia. Isto, o que é que será? Não, vamos comprar este, esquece. Era um dos que eu mais queria. Já. Este é o que? Ah, não, não é EP. Gosto muito deste. Isto sim. Boa, boa, boa. Agora deixa eu ver aqui para as lâminas, o que é que tem mais? Um bom avanjo de neural. Vamos ver isto. Pronto. Isto é o? Ah, não. Não me presta, isto de fracasso. Sim, e agora? O que é isto? Aham. Essência de Zeus. Wow. Poder único. Mas vá, maldinha. Espero que vocês tenham gostado de mais um fantástico episódio de God of War. Não se esqueçam de arrebentar com este botãozinho de like. E eu vejo-vos na próxima. Fui.